O rádio e a comunidade camilitana amanheceu triste nessa segunda-feira com a morte do nosso amigo, parceiro de trabalho, Luiz Monteiro. Bom, Wilson, é uma notícia que pegou todos nós de surpresa, né? Uma coisa que vai ser uma grande perda. Eu acho que é uma hora que você não tem o que falar. Eu comecei aqui na rádio em 1995. Eu tive o privilégio de conviver com o Luiz 13 anos aqui dentro da emissora. E foram muitas gargalhadas, muitas risadas. Todo mundo que conhece ele sabe, né? E é uma coisa que você, chegou a hora dessa, você vai falar o quê? É uma coisa que a gente tem que estar preparado, né? Que a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Eu sempre no rádio falo que a nossa vida é efêmera, ela é passageira. Mas por mais que a gente fale isso, a gente não está preparado. É uma grande perda e com certeza o céu fica em festa e a gente fica triste no dia de hoje. E a cidade inteira também hoje fica triste. Mas o céu fica em festa porque toda aquela alegria que ele tinha, ele levou lá pra cima. Como eu falei com a Dilso Ribeiro na rádio Difusora, Carmo do Rio Claro hoje amanheceu triste. Principalmente os locutores, os companheiros de trabalho, com essa perda irreparável que o nosso querido Luiz Monteiro. Com certeza, Wilson, a cidade hoje amanheceu triste e o coração da gente mais triste ainda. E como a gente estava conversando em off aqui, ontem estive com ele, ontem à noite. E a pergunta que a gente se faz é o seguinte, qual é o nosso último dia aqui? Nós vamos ter dias, meses, anos. Podemos ter minutos. Então, a reflexão que a gente faz muito grande na vida da gente é de aproveitar a nossa vida ao máximo. É uma grande perda, irreparável. E que nos resta agora rezar. E que o nosso coração se conforte dentro das orações. Pra gente poder continuar a nossa jornada. E pela família, que é uma perda muito grande. E todos nós estamos aqui nessa vida, já quase que nos preparando pra essas perdas, mas sem aceitá-las, né, Luiz? José Vicente, você que trabalhou pouco tempo com o Luiz Monteiro, fala dessa experiência e dessa perda pra Câmara do Rio Claro na manhã dessa segunda-feira. Wilson, a gente que trabalha com notícia, tem notícias que são mais difíceis da gente dar. Luiz Monteiro é uma lenda pro rádio carmelitano, pra comunicação. Eu trabalhei um certo tempo com ele na Rádio Supernova. Eu fazia o Jornal Hora da Notícia, de 11 ao meio-dia. E entregava pra ele o horário a partir do meio-dia. Então, sempre cruzava com ele ali na saída da rádio, né? Um grande amigo, conversava com ele todos os dias. Inclusive, uma curiosidade. Hoje de manhã, eu cheguei a pegar o telefone pra ligar pra ele, pra comentar alguns assuntos, mas por algum motivo não liguei. E pouco tempo depois, a gente soube da notícia, infelizmente, do seu falecimento. Segunda-feira, 11 de julho de 2022. Câmara do Rio Claro amanheceu silenciosa, gélida. O tempo parecia ter parado. Algo aconteceu. Logo cedo, todos foram surpreendidos pelo falecimento do comunicativo, talentoso, humilde e humano Luiz Monteiro. Após a confirmação da família de Luiz, o silêncio em Quermo passou a fazer sentido e o luto instalou-se. Luiz Monteiro tem feito admiráveis no município. Sua comunicação era uma verdadeira potência. E durante mais de 30 anos, entregou todo o seu poder e potencial para as ondas das rádios locais. Querido pelos pedreiros e também as donas de casa, ele era a verdadeira paixão carmelitana. Paixão essa que hoje alcança o eterno e também o infinito. Luiz construiu toda a sua história na comunicação, de início na Rádio Difusora, quando ainda era AM, e posteriormente na Rádio Supernova FM, local onde trabalhou até os seus últimos dias. Muito ativo e também atento, Luiz Monteiro sabia conduzir com maestria um programa diário que preenchia todas as tardes dos carmelitanos, levando informação, entretenimento, participações ao vivo, sorteios de brindes e, claro, música boa. Era tão natural que o radialista até recebia pessoas em seu estúdio, como se fosse uma sala de estar. Luiz Monteiro partiu aos 62 anos de forma súbita, mas deixou a sua marca na história de Quermo do Rio Claro. Sua voz ecoará para sempre nos corações de todos aqueles que sintonizavam em seu canal para admirá-lo. Ele foi, mas continua vivo no coração de todos que acompanharam ele até aqui. Seus dias de luta terminaram, seus dias de glória chegaram, e agora o céu azul é todo seu. O Grupo Onda sente muito a perda desse grande radialista, que toda a família de Luiz Monteiro sinta-se abraçada neste momento, a todos os nossos mais sinceros sentimentos. Sous-titrage FR Pays-Bas